A Prefeitura de Nova Friburgo está trabalhando na limpeza e conservação do espaço externo do Hospital Municipal Raul Sertã. A manutenção tem sido realizada desde o início do ano, com capina, cuidado dos escandeiros, retirada de entulhos, lavagem com caminhão vacal e pintura de meios-fios. Nesta semana, a ação foi preventiva, voltada para a segurança de quem circula pelo pátio do hospital. A equipe de parques e jardins da Secretaria de Serviços Públicos realizou poda e corte de árvores com risco de queda. Só que aí, na hora que a gente estava fazendo a poda, vimos que tínhamos duas figueiras presas na árvore, que na hora que tirou, ela estava desequilibrando a copa da árvore. Então, estava botando em risco a área de trânsito de pessoas, estacionamento de carro e tudo mais. Por esse motivo, nós decidimos, pela supressão dessa árvore, nós não vamos plantar nenhuma outra árvore nesse local, porque já temos duas árvores ali e vai entrar em conflito as copas das duas árvores. E o vice-prefeito Serginho também acompanhou os trabalhos de perto. Como a gente se comprometeu a cuidar de todos os cantos da cidade, o estacionamento aqui estava precisando de uma reforma, uma faxina. Estamos aqui com a poda de árvores, plantação de várias mudas aqui nos canteiros, a pintura no meio fio, nas escadas. Como a gente prometeu, cuidar de cada canto, de cada lugar, cada instrumento da prefeitura. E assim a gente vai fazendo com nossos servidores aqui, todo mundo com bastante capricho. E é isso, cuidar de Nova Friburgo como ela merece.